Queres a mim? Boa! Sim! O que é que você me quer? A lheira, vem! Obrigado! Você me vins? Obrigado! Não desejo uma lheira, não desejo uma lheira E bife? Não desejo um bife Não desejo um bife Eu queria fazer uma pergunta Sempre foste lá à oficina buscar o carro Achaste as teus avós já pinaram no carro? Olha outro também, porra pá Uma vez pinei num vagão com uma gaja de arganil Filha do talher É arganil? Arranjo boi da merdas lá Estás a arranjar para a tua série Não é uma cena de queres É para a tua série O que é o arranjar o carro? Sim, o arranjar o carro A tua série não era sobre os processos E não sei o que E liberdade de expressão e tal e tal Certo Isso é uma das camadas da série Mas A outra é o carro em si Que no fundo é um personagem também E eu, como tinha prometido já há muitos anos à minha mãe Quando o meu avô morreu Que ia arranjar aquele carro E este agora parece-me a altura ideal Porque é o carro perfeito para levar ao tribunal Porque, pá Resolve uma série de problemas até na narrativa E o carro evolui com a narrativa Começa todo podre Ao longo dos episódios vai evoluindo com a portagem principal E torna-se o carro em si também uma portagem E pá, ainda não sabem como é que vou fazer isto Não estou nem a pensar Mas está a fazer sentido na minha cabeça Por isso Mas na tua cabeça fez sentido viveres vários anos com o Rui Cruz E permitias que ele te cozinhasse colhões de boi Três vezes por semana É porto Estou farto de dizer que tu meras é porto Mas este gajo é a mesma coisa Já no saldo dele É colhão Sim, mas é porto Tem mais chume Não é mesmo Mas tem mais chume Comes muito colhão Comes muito colhão Comes muito colhão É colhão Mas, pá Está quase na altura de seres notificado É pá Até agora não fui E também estou tranquilo Tipo, se não és notificado Não acontece nada Pronto, oi Pronto, mas tens advogado, certo? Não Para quê? Advogado? Como assim para quê? Sabem que uma vez comi uma advogada Num vagão de comboio Claro Era a filha de talhante Pois é Esta história é verdadeira Não, porque de repente o quê? Porque uma filha de talhante não pode ser advogada Isso por ser de arganilo E ser filha de um talhante não pode ser advogada Tinha que ser de talhante também É este preconceito que vocês têm de Lisboa Que não tacam nada Sabias qual é que as meninas eram de arganilo, por acaso? Enfim Mas sabes que pode ser notificado a qualquer altura É pá, mas que seja Exatamente como aquela A justiça portuguesa não é propriamente famosa pela sua velocidade supersónica Portanto, ah, não vi Não estava em casa, não recebi Ou então eu não moro aí Eu tenho que ir mais nada a buscar no outro lado E de repente um gajo fixe que não tá Não viu, não leu, não recebeu De repente temos todos 400 anos E a coisa tá... Vê se não é assim agora Os gajos podem mandar aqueles gajos das armadilhas Como assim? Pai imagina Vem um gajo com bonetos CTT Bate-te à porta Ah, tenho aqui uma encomenda para o senhor Diogo Batáguas Está aí o senhor Diogo Batáguas E tu dizes Ah, eu sou o senhor Diogo Batáguas Eu nunca diria sou o senhor Diogo Batáguas Tu tens dito Tu tens dito Tenho dito sou o senhor Diogo Batáguas Tu falas bem na terceira pessoa às vezes Quando... A partir do momento de cá famosa Isto de Batáguas Tu falas bem na terceira pessoa Parece o Jardel Mas aí ela diz Ah, sou o senhor Diogo Batáguas Sou o senhor Diogo Batáguas E o gajo Timba Então olha, não há encomendas Está intimado para ir a tribunal Super burro da merda E pá, estás preso Adorme-se esta outra vez a ver a Foxcrime, não foi? Adorme-se, mas isso não vem ao caso Porque isto acontece Aliás, não é só em tua casa onde podes fingir que não estás Não, não, os gajos agora mandam para todo lado Imagina, um líder estás a sair do ginásio Ridículo, ele nunca foi ao ginásio na vida É um mau exemplo Mas imagina, estás a sair de Lidl porque foste comprar a roupa lá Estás a sair de Lidl, vê um gajo Ah, gosto muito do teu trabalho Você é o senhor Diogo Batáguas Ah, sou o senhor Diogo Batáguas Não vou dizer que sou o senhor Diogo Batáguas, mas sim Ele costumaria ser Ele não tem noção, mas tá Ah, sou o senhor Diogo Batáguas Aí é tão Pau, pimba Está aqui os papéis do tribunal Lá vai-estou outra vez preso Não, pode acontecer Não pode Não pode Não, e pode acontecer com qualquer pessoa Imagina Ah, mandei vir uma pizza Ah, tim-tim Tenho aqui uma extra salsicha Para o senhor Diogo Batáguas Ah, eu sou o senhor Diogo Batáguas Pau, não há pizza nenhuma à tribunal É que salsicha quer dizer pênis Deixemos só dar esta nota E pode também ser O homem que vai lá a casa ler o computador de água Ou aqueles chatos estão nos centros comerciais Com o cartão do izin Tenho aqui um cartão para si Como é que se chama? Senhor Diogo Batáguas Pau, tribunal Ou uma jovem turista que nem em português sabe falar corretamente a dizer Eu querer ir a casa de foda E alguém lhe diz Casa de fados Casa de foda é outra coisa Note que o português é uma língua traiçoeira E depois riem muito Porque de facto mancomunaram-se nesta urridura E era tudo uma cilada para te tramar Pode ser qualquer pessoa, puto Literalmente qualquer pessoa Na rua? Pronto, não stresses com isso Vais então amanhã ver o carro da oficina Já Isto é fixe Rezinho Bom para andar de fim de semana, né? Dá-se boleia, pois Então o terceiro episódio começa contigo com o Cruz a jantarem na Redentora, é isso? Uhum, e estou a jantar ou a almoçar é igual E eles é que me assustam, digamos assim, com a necessidade de arranjar um advogado E isso abre portas agora a uma parte do episódio em que nós estamos à procura de um advogado que é bacana Porque podes ter, de repente, as peripécias todas tu quiseres, podes inventar merda De repente tens um advogado que é surdo Portanto, você disse num vídeo que o juiz é morno Porque é que o homem havia de ser morno Não morno Então o outro é, sei lá, é fã do Tony Criança que foi e homem que sou e nada mudou E depois metes mais uma ou duas macacadas destas e já fica bacana, tens mais um episódio, está fixe E esse seria o terceiro episódio Este é o terceiro episódio, tens O primeiro é o do Marco, ele já está, não é? O segundo é o do carro No terceiro tens as cenas dos advogados e não sei o quê Ah, é verdade, no terceiro mudei aquela merda de ir ter um convidado cada vez mais bacana ao longo de cada episódio E acho mais fixe focar num super convidado internacional, fica mais bacana Como assim? Epá, repara, imagina, tens o Bruno, tens o Ricardo dos Pereira, epá, é bacana Mas, vamos ser honestos, qualquer associação de estudantes já entrevistou o Ricardo Mais vale, se é para marcar a diferença, mais vale ter um Trevor Noah, ter um John Cleese, ter um John Oliver, fica mais fixe E diz-me isso agora? Epá, o que é que queres? O processo criativo não é linear, lembrei-me e acho que fica mais fixe E o que cravámos com o Markle? Então, mas o que cravámos com o Markle fica na mesma Logo se, pá, logo se justifica em guião ou logo vejo na edição o que é que se faz, mas dá, dá pra usar Diz-me isso agora, eu tinha conseguido o Bruno, pá, porra Pá, caga no Bruno também Vocês estão-se a rir, como é que não conhecem este menino, este gajo é impossível de trabalhar E o Bruno vinha cá hoje Epá, está bem, mas, pá, vamos ser honestos O que é que o Bruno ia acrescentar aqui? Nada A narrativa está bacana, a lógica é da série, já está, já está, já está, já está como... Viva Boa tarde 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 O papá pode fazer falta. Boa tarde. E não ouvidas que ele vem também. Estes estúpido. Acabei de dizer que vinha hoje. Não sei o que é estúpido. Não disseste que ele vinha hoje. Dizeste que ele vinha. Acabei de dizer que vinha. Dizeste quando é que era hoje. Não disseste que era hoje. Não, agora... Foda-se. Pronto, já está. Não, este esquece. Já vai ficar a pensar merdas. E bem, não é? Olha, caga. Trazeres para aquilo e já não trazes. Foda-se. Isto para dizer o quê? O que é que eu estava a dizer? Que a seguir aos dois advogados patarecos vamos ter mesmo com o advogado real. Com o advogado bacana. E entra a próxima em cena. Eu sou o osso, sou o termoço, o acusador e o acusado... Portanto, só para resumir. No fundo, sugeriste que a mulher de um juiz era infiel. É isso? Foi. Foi. Até criei um hashtag na altura, que ele depois não achou graça. E no outro caso, era que o filho lá do outro tinha ingerido seis litros de esperma? Foi isso? É. De cavalo. De cavalo, quer dizer, eu não especifiquei, mas ficou... Podia ser de cavalo. Pois. Realmente não é usual. E contratamos mesmo esta, é isso? Contratamos mesmo este advogado, porque este é bacana para a série e é bacana para a vida real, porque ele é mesmo bom advogado, não esquece. E Guita? É para a Guita também. Outra coisa. O carro. Como é que está a cena do carro? Ah, esse é outro. Já falaste com o André? Não. Eles já começaram a mexer nisso, no carro. Este carro não vale nada. Como assim, não vale nada? É fixe. É um bom carro, não é? Não é querer ser desagradável, mas o carro não tem grande valor comercial. Sim, mas isso também, isso de pai, isso não me preocupa, porque eu não quero vender o carro. Eu quero é arranjar o carro, porque está na minha família há vários anos e é o carro perfeito para levar ao tribunal. Agora, mas eu não quero vender o carro. Isso não vale nada, melhor ainda. Mais barato fica o arranjo. Epá, não. Isto, o valor comercial do carro não afeta o valor do arranjo. Neste caso, mais valia. Compramos um carro igual, em melhor estado e dá-lhe um jeito, mas é com vocês. Ok, compramos outro. Não, mas tem que ser este. Não, tem que ser este. Fica mais barato. Está bem, mas este aqui é o carro do meu avô. Tem que ser este. Tu já estás a gastar dinheiro com as produções, queres acompanhar o processo de filmagem todo e ainda queres contratar o advogado Rui Pinto. Isto não faz sentido. Epá, mas se não, qual é que é a alternativa? É compro uma 4L toda fedida por 40 euros, finjo que é que era o carro do meu avô e escolhemos estar aqui para tempo com isto, não é? É isso? Boa, perfeito. É isso mesmo. Não, mas não faz sentido porque senão era o carro do meu avô. Tem que ser o carro do meu avô. Se eu estou aqui é... Epá, tem que ser real, tem que ser real. Se isto é para cumprir uma promessa com 25 anos, não vou embarcar numa farsa só para poupar uns trocos, só para ficar um bocadinho nada mais barato para mandar arranjar este. Não compensa. Epá, isto na realidade, mais valia comprar 4 ou 5 carros destes, sentava-me, dizia-me-nos todos divertir e fazer corridas. Corridas é fixe? É fixe, é fixe. É para mandar arranjar este. É este carro, é este carro, tem que ser este. Epá, isto se calhar não está a sinto a mal. Tu já viste se ele funciona? Não funciona. Mas já tentaste desligar e voltar a ligar? Não, não funciona. Bem, é para avançar? É para avançar com o arranjo. É para avançar. Não, não. Isto não é aqui, menino. Isto tem alfama. O que estava ali? É uma casa de foda? Não, casa de fado. Fado. Foda é outra coisa. O que é? É outra coisa. Pronto, cuidado com esse português. Ó amigo, pode dar aqui uma ajuda, se faz favor? Venha cá. Ó amigo. Porque depois agaja, casa de ali foda, casa de ali foda, e volta para aqui outra vez. Hum, giro. E faz assim o callback. Exatamente. E acaba assim um episódio. Então este episódio nem teve voz off? Se é para isto, não contem comigo. Não posso contar nada sobre o próximo episódio. Aquela parte em que ele aparece num sítio mágico. Não posso? Pronto, então não conto. Olha da maneira que sai mais cedo. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.